O que você acha que está gravando a garrafa, hein? O que você acha que está gravando? Como assim? Você está com a câmera virada. Está invertida, hein? Está escuro, né? Está escuro. Agora sim, meu celular está querendo cair. Às vezes, sem voltar. Pai, deixa eu recortar dentro. Às vezes, segura. Acho que é o outro. Pode ser. Você não vai usar o seu? Não, não precisa. Não está na mão. Todo mundo dorme bem? Estão cansados? Menos que não aglifarem. Também. É lógico, vocês já fizeram essa chinão na primeira. Então, quando chega para a segunda, a gente vai bem menos coisa, né? Não, não aglifar as sete horas, já está horrível. Não, não aglifar as sete horas. Não aglifar as sete horas. Não aglifar as sete horas. É, mas eu peguei leve, ó. Ando pegando muito leve com vocês. Vamos lá. A gente vai falar sobre relacionamentos. Que eu acho que é um tema bem importante para a gente abordar. Eu estou recebendo muitos pedidos de pessoas para falar sobre relacionamento, sexualidade, libido. Nunca vi tanta gente com baixa libido, assim. É algo que está impressionante para mim. Acho que mais de 90% das pessoas que chegam para mim, sem dúvida nenhuma, tem queixa de não estar com libido, assim. Está com a libido muito baixa e está vivendo questões com sexualidade, né? Tanto homens como mulheres. É, não é uma situação só do feminino, né? E isso é algo que eu quero conversar um pouquinho, esperando as pessoas entrarem. Coloque o seu. É live para tudo mangalado aqui. Vamos disseminar a luz, gente. Ai, deu. Quem quiser, pode, 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 gente. Não tem problema, só que vocês têm que achar um outro encosto. Mas eu vou mandar um outro depois. Não, é porque tem gente que às vezes quer fazer com o pessoal que segue, né? Tudo bem. Não tem problema nenhum. Tem que sentir. Mas pode pôr para cá, não tem problema. Não tem problema, se você quiser deixar, só apanhar alguma outra coisa que você encostar. Vai ficar longe, né? Vai ficar bem longe, eu acho. Vai para cima. Vai para cima. É. Então, por que a gente vai falar de relacionamento? Porque a base do trabalho energético é a nossa capacidade de amar. E é a nossa capacidade de amar sem condicionamento, sem condições, sem restrições, né? Então, quando você está no processo de atendimento de um paciente, você tem que deixar de lado todas as condições que você tem para se relacionar. E você tem que realmente entrar num nível de amor muito verdadeiro com aquele paciente. Porque você vai precisar integrar os campos. E toda a informação, ela é passada vibracionalmente, né? Então, essa capacidade de treinar o amor, o amor puro, o amor sem restrição, ela depende muito da nossa capacidade de viver em verdade. Como a gente falou ontem. E para o terapeuta, é fundamental que a gente treine isso. Porque nós estaremos o tempo inteiro fazendo um processo de entrega da energia da mais alta qualificação, que nada mais é do que o amor. Então, se a gente não consegue lapidar, limpar, liberar as nossas resistências para o amor, na nossa vida, no nosso dia a dia, com as pessoas que são mais difíceis, A gente não tem condições de ser um canal puro, entende? Porque ser um canal puro pede muito que a gente exercite essa nossa capacidade de estar vulnerável. E eu tenho falado muito sobre vulnerabilidade. Quando a gente está vulnerável, a gente pode receber qualquer situação do outro lado, mas a gente tem que escolher o amor. Então, independente do que é que venha do outro lado, a gente tem que escolher o amor. Então, é uma situação difícil, porque a gente está muito condicionado a se defender. Então, sempre quando a gente recebe alguma coisa dura do outro, a gente fecha essa nossa câmara secreta do coração. E a gente vai cristalizando, endurecendo o nosso cardíaco, porque nós estamos condicionados e treinados a ser um canal do amor só se tiver a reciprocidade. Só se a gente sentir que recebe o mesmo amor. Isso não é possível, porque às vezes a forma que o outro tem de amar é dura. Isso não significa que ele não está te amando. A forma que o outro tem de amar é uma forma que não é afetuosa. Às vezes o cuidado do outro não é um cuidado afetivo. É um cuidado material, enfim, é um cuidado mental. Ele conversa com você porque vai depender muito da experiência dele. E quando a gente entra numa relação, a gente tem que entender que a gente escolheu viver aquela relação. Mas a gente escolheu viver para nós, para o nosso crescimento. E somos nós que temos que estar vulneráveis para ir lapidando tudo que é necessário e acreditando nessa força do amor, que é capaz de ir retalificando tudo que está em situação. E é claro que a humanidade, os seres humanos, não estão prontos para o amor. E esse é o exercício mais difícil para a humanidade, porque a gente tem medo de amar. A gente tem medo de amar porque a gente entende que estar vulnerável é se colocar no lugar para o sofrimento. E na verdade não. Então, a defesa, quando a gente está na defensiva, é que a gente está se colocando no lugar para o sofrimento. Quando a gente está no jogo, é que a gente já começou todos os mecanismos que vão gerar sofrimento na nossa vida. Porque o jogo, a defensiva, ela te coloca no lugar de querer ganhar, de competir. E é a energia da competição. Você quer que o outro prove para você que ele te ama igual ou mais. Então, você está competindo com o amor do outro. E nesse lugar, a gente nunca consegue enxergar o amor do outro. A gente sempre acha que é pouco. Você quer mais e mais e mais. Isso está muito relacionado também aos nossos sistemas de recompensa. E que desencadeia toda a química hormonal da paixão. Então, uma pessoa que está sendo movida pela química hormonal da paixão, ela nunca está satisfeita. E por mais que o outro dê todas as indicações de que ele está envolvido, essa pessoa nunca consegue acreditar nisso. Porque a própria química, ela vai te dizendo que você quer mais e mais e mais e mais. E isso é muito sufocante. Isso é muito difícil. Quando você está nesse lugar, é que você está no sofrimento. E não quando você está na vulnerabilidade, que é a consciência de que o amor por si só já basta. A experiência do amor por si só já basta. Ela já é maravilhosa. E se você souber, tiver maturidade, entendimento, para viver a experiência do amor, independente do que o outro vai te oferecer. Porque você nunca vai saber do outro. Nunca. Não dá para mensurar se é mais ou menos. Como é que você mensura a quantidade de energia? E olha que loucura. Você quer saber se é mais ou menos. Você está tentando colocar na balança algo que é impossível de ser medido. O fato é que você está se relacionando. E se você está se relacionando, é porque existe uma força que conectou vocês. E isso é o suficiente. Se você está conectado, existe uma conexão e o relacionamento existe. Isso é o suficiente para que você trabalhe para a cura, para a sua cura, dos bloqueios para o amor. Então, o outro relacionamento, ele te possibilita olhar o quanto é difícil para você amar, incondicionalmente, de forma pura. Então, ele vai te mostrar todos os seus artifícios, os seus jogos, os seus sistemas de recompensa, de defesa, todos os seus melindres, a sua criança vai experimentar. Ele vai fazer com que você olhe tudo isso, que é a maior possibilidade de evolução. Porque a experiência maior para a humanidade é o amor. E se a gente passar pelo planeta sem poder ter uma experiência do amor puro, no nível físico, a gente desperdiçou a maior chance que a gente tinha de estar aqui experienciando algo que é simplesmente o próprio samadhi, o próprio nível máximo do nosso processo de despertar. Então, por que que a gente bloqueia tanto a experiência esperando que o outro corresponda? A gente deve fazer o trabalho sem nenhuma expectativa em relação ao que o outro vai te trazer de volta. E o outro, muitas vezes, vai estar nos seus jogos, nas suas inseguranças, nos seus sistemas de recompensa, nas suas dúvidas. Ele vai ter que lidar com a criança mimada dele, Ele vai jogar, porque ele é um ser humano. E alguém consciente tem que iniciar o processo. Então, esse empoderamento pela escolha do amor é algo muito importante para alguém que realmente quer ser terapeuta. Por quê? Porque a gente não vai treinar na terapia, gente. A gente não está falando que é na nossa vida que a gente tem que usar a energia para que a gente possa, de fato, estar com aquilo muito integrado. Porque você vai receber muitas pessoas que não estão com problemas de relacionamento. Porque essa é a maior queixa da humanidade. E se você não está bem resolvido com a sua capacidade de amar, com o entendimento do que é o amor, como é que você pode ser um canal puro de uma energia de consciência para o relacionamento, para se relacionar? Então, eu costumo dizer que eu fiquei casada há 21 anos. Então, eu fiquei casada há 21 anos. E esse casamento, ele foi fundamental para o meu processo de renúncia. Então, eu usei muito essa relação, que foi difícil, porque todas as relações são difíceis, simplesmente porque você vai ter que lidar com as suas questões, e é por isso que é mais difícil. E o outro, realmente, ele faz um papel duro em relação às suas questões emocionais, né? E ele precisa fazer esse papel. Então, dentro desses 21 anos de relacionamento, eu tive que fazer um trabalho muito profundo de renúncia para poder entrar nessa consciência do amor puro. E a gente vai, realmente, renunciando às nossas birras. As birras da nossa criança. A gente renuncia todas as energias que, na verdade, a gente entende como empoderamento e força, e não só, porque esse processo de defesa para o amor, de jogo e de luta, isso não é empoderamento. Então, a gente vê muito trabalho sagrado feminino distorcido, porque, na verdade, parece que a energia, ela desconsidera o sagrado masculino também, né? Então, tem muito trabalho que a gente vê que as mulheres, elas ficam meio que empoderadas, mas num nível de inconsciência, não no nível do amor. Não acolhendo o masculino e fazendo o trabalho. E todo o processo de renúncia às energias de má qualificação suas, ele é um processo que te auxilia no seu patamar de evolução. Então, se tem algo que me faz muito mal, eu não devo arrancar isso da minha vida. Eu devo resolver, porque isso é uma questão minha. E o que acontece é que, quando a gente está dentro desse processo, o externo pressiona muito, porque o externo começa a dizer, meu, você tem que se empoderar. O que você está fazendo da sua vida? Você está perdendo um tempo absurdo. Mas que tempo que você pode estar perdendo se você está consciente de fazer o seu trabalho? Que tempo que você pode estar perdendo? Eu acho que não existe perder tempo na vida. E se você está num relacionamento, é porque você ainda tem muitas situações para serem trabalhadas em você. E não é você que define quanto tempo você vai ficar num relacionamento. não é mesmo. A gente pode ter essa ideia, mas essa força de conexão, de atração, de união, ela é muito forte para a experiência. E a gente acaba não conseguindo se desvincular muitas vezes. Porque tudo que a gente quer, óbvio, é sair da relação no primeiro dia que a gente começa a perceber que aquilo vai ser foda. Você fala, meu, não vou dar conta. Por que eu estou nisso? Caramba! Porque eu estou mexendo com tudo, eu estou me desestruturando, eu não consigo pensar, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada da minha vida. O que é melhor eu fazer? O que a mente vai dizer para você? Arranca isso na sua vida, porque você não ganha nada com isso. E, na verdade, você ganha na capacidade de você ser realmente um canal puro dessa experiência e dessa energia. Então, para que a gente possa ser um terapeuta, um professor, um mestre, a gente tem que ter isso muito exercitado, muito treinado. E eu costumo dizer que os 21 anos do meu relacionamento, eu realmente renunciei a muitas coisas. E graças a Deus que eu fiz o trabalho de renúncio. Porque o empoderamento real, ele só vem quando você está muito segura na energia do amor. E a renúncia, ela é necessária. Então, o grande problema é que hoje a gente tem uma psicologia, a gente tem um monte de questões que falam que a gente não deve renunciar. Só que essa renúncia, ela é a base dos ensinamentos também de todas as linhas que a gente encontra nos caminhos espirituais. Para quando você começa a querer trilhar o processo do despertar, é importante que você trabalhe a renúncia do velho, do antigo, do que não funciona, do que é pequeno em você, do que é denso em você. E dentro do relacionamento, a gente vai vendo muitas questões de ego, de egoísmo, questões que não são importantes para a relação, questões pequenas que você vai considerando gigantes. Então, realmente você toma um camundongo por um rinoceronte. E por que não abrir mão dessas questões pequenas e encontrar um caminho no meio? Muitas vezes. Então, o processo da renúncia, ela faz parte também. Eu venho falar isso porque eu acho que as pessoas me enxergam muito empoderada e elas têm uma ideia de que, nossa, se fosse a Noemi, ela não ia deixar isso acontecer de jeito nenhum. E não é. Na verdade, o meu empoderamento vem de um trabalho de 21 anos de renúncia, onde muitas vezes eu priorizei o outro por conta de anular realmente o meu ego, de treinar o meu ego, de treinar os meus desejos, de romper os meus sistemas de recompensa. Toda vez que eu identificava, eu dizia, não, eu vou abrir mão. Então, é o mesmo quando você deixa de comer, é o mesmo quando você deixa de comprar, é o mesmo quando você deixa de usar droga. Para o relacionamento e para o amor, você também tem que ter um processo. Até que você se liberte daquilo que está sendo muito doentio para você. Porque você está buscando uma recompensa dentro da relação. Você está buscando sentir mais, receber mais, você está buscando um padrão de perfeição que provavelmente não está compatível com a realidade. E a realidade nunca está errada. A realidade é o que você precisa viver para o momento. Então, no momento, você sempre pensa assim, é aqui que eu quero estar? Não. Claro que não. A gente vai fazer um processo de construção. Eu construí durante 21 anos o lugar onde eu gostaria de estar. Mas foi um passinho por vez. E dentro desse processo, eu trabalhei renúncia sim. Eu trabalhei a questão de ceder, sim. E não foi o tempo inteiro empoderamento. Eu tive que fazer várias etapas dentro do meu processo. então, se você está nesse lugar de sentir que você não consegue lidar com essa situação dentro do querer, é porque talvez você esteja num lugar de trabalhar a renúncia ao invés de trabalhar a luta pelo querer. Porque a gente está muito nesse processo de competição. A vida aqui é competição. A gente está competindo o tempo inteiro. E quando você entra no relacionamento, é competição também. é quem consegue ter mais razão, é quem consegue ter mais domínio sobre o outro, é quem consegue fazer o outro te tratar da forma que você quer. Sabe, assim, é o tempo inteiro você tentando mudar o outro para algo que você quer. E esse querer, muitas vezes, quando o outro te entrega, ele já não tem mais graça, não tem mais interesse. porque ele nunca acaba. Porque ele está dentro desse padrão, desse sistema de recompensa. Então, muitas vezes, o outro muda e você olha para ele e fala, agora não adianta, eu já me estressei tanto. Entendeu? Por quê? Porque é isso. Se você vai comprar o carro mais nossa, top do mundo, depois que você compra o carro, você olha para o carro, você fala, meu, é um carro. E assim a gente faz também com o relacionamento. Depois que o outro te entrega, tudo aquilo que você fosse te entregar, você olha para ele e fala, não é a pessoa para a mente, é você o cara X, Y ou Z, porque tinha que ficar assim. A mente nunca cansa de te trazer padrões de perfeição que são inalcansáveis, porque você está dentro desse sistema de recompensa. Ou, muitas vezes, você está dentro de um sistema de defesa. E aí, eu tenho aqueles meus padrões de rejeição, os meus núcleos de abandono. E eu sinto que qualquer coisa, se a pessoa, de repente, ela perde o interesse por mim, porque ela foca para o trabalho, ou ela está no momento que tem que focar na família dela, ou qualquer outra coisa que ela foca, aquele meu núcleo de sofrimento, ele vem fortíssimo. E muito alerta, assim, ai, cuidado, ai, cuidado, você vai sofrer, tá vendo? Você não é capaz de fazer o outro encostar de você. Na verdade, não está acontecendo nada de mais, é o natural. comer carne ou não comer carne, todo mundo começa a olhar que você não está comendo carne, começa a falar, né, mas você não come carne, mas você vai ficar doente, mas você vai ter anemia, mas você vai morrer, mas tem fulano de tal. Quando você integra isso, isso fica natural, ninguém percebe mais esse processo. Darta, ele viveu todo esse processo, daí ele saiu e depois ele voltou, né? São fases que a gente vive. Jesus, a história dele, ela não foi passada da forma como é, mas se a gente pensar que Jesus era completamente rebelde, que ele se colocava em todos os lugares que hoje a gente poderia chamar umbralinhos, né? Então, porque ele ia no meio das prostitutas, porque ele ia nos lugares onde as pessoas estavam em festa, Jesus, ele não pode ter se poupado dos relacionamentos, é claro que não, mas isso foi negado, porque todo o processo, ele te fala que os seres santos, eles não têm, eles não passam pelos desafios dos desejos, pelos desafios do sexo impuro, né? E é uma forma de gerar culpa, e quando gera culpa, se existe controle. Então, existiu muita manipulação na igreja católica por conta de estar muito relacionado com o domínio da política no geral, no controle de todas das pessoas no geral, né? Então, muita coisa não foi revelada, mas fica claro na história de Jesus. Eles criam um exemplo, né? Para usar como domínio das pessoas, se eles colocassem mais... só que tem que ser um exemplo inacessível, porque você não consegue acessar e você sente culpa. Você não consegue não se relacionar, você sente culpa. Você não consegue deixar de sentir desejos e de ter fantasia, porque essa não é a natureza do ser humano, você sente culpa. E na culpa, você acredita que tem um Deus cognitivo, e aí você começa a achar que você não vai merecer dor. Então, você tem que seguir todo o sistema e que você tem que se sacrificar. E lembra que renúncia não é sacrifício. Eu estava falando de renúncia, mas renúncia é abrir mão daquilo que não serve, que é muito diferente de sacrifício. Então, não é a mesma coisa. E as pessoas entendem renúncia como sacrifício. A gente tem que renunciar a determinados tipos de pensamentos, a determinados tipos de atos na nossa vida. E há determinados condicionamentos que te impedem de entrar nesse amor puro. Então, renunciar é todo um processo. Mas isso a gente não faz com medo. Medo de ser castigado, medo da punição, medo de não ser aceito. A renúncia está muito conectada com o nível de consciência. Está muito conectada com o meu processo, com a minha verdade, com a minha honestidade com o espetáculo. Que é muito diferente do sistema do sacrifício que eu faço porque eu acredito que eu preciso me sacrificar para poder ser merecedor. Que todo sacrifício é bem recompensado. Então, é uma diferença enorme renúncia e sacrifício. Então, a gente precisa entender. e os grandes iluminados, eles sim foram renunciando ao longo do processo porque vai ficando claro que determinadas situações não servem. E Jesus renunciou ao sistema porque ele teve que renunciar a todo o sistema da época. E ele foi, ele se colocou de uma forma muito rebelde também. E ele com certeza se relacionou. E ele com certeza se apaixonou porque Jesus era puro amor. A paixão existia nele em tudo que ele fazia, no que ele falava. Então, Jesus é um mestre que traz muita verdade e traz muita consciência amorosa. Ele diz para a gente siga a verdade e siga o amor. Então, não tem como Jesus não ter se relacionado dentro do processo dele. É uma parte que não é revelada. Nas Cartas de Cristo conta uma versão que é bem próxima disso que você está falando assim. É muito lindo. É, eu fiz todo o trabalho de Cartas de Cristo antes da Bela Lançada a gente fez esse trabalho há muito tempo atrás, sei lá, há dois anos. Acho que uns treze anos atrás, mas não tem que ser. mas foi um trabalho muito importante assim. E essa consciência da nova forma de se relacionar ela é muito importante para todo aquele que se coloca como um canal no processo do despertar. Tanto do seu próprio despertar como de toda a humanidade. Porque quando a gente começa a fazer um movimento, gente, tem uma coisa que os físicos contam que a partícula isoladamente ela tem uma quantidade de respostas para um desafio. Quando ela está dentro de um coletivo e existem mais partículas ela diminui muito essa quantidade e ela passa todas elas passam a seguir a mesma. Então, a mesma resposta que uma partícula tem todas passam a ter. Então, assim, a gente é muito influenciado pelo coletivo. A gente é muito influenciado pelo campo. Então, quando um único ser começa a quebrar todo esse sistema e realmente isso só se dá por ações no nível de consciência, a gente começa a colaborar para que esse sistema, esse padrão de repetição da humanidade se quebre e a gente precisa fazer isso porque todo mundo que está hoje em Gaia se comprometeu porque esse é o processo do despertar da humanidade também. Então, a gente não está fazendo o nosso processo do despertar separado do processo do despertar da humanidade e quando a gente entende isso a gente entende a nossa responsabilidade nos nossos atos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Quando eu repito um comportamento que ele é doentio que a gente já visualizou nos nossos avós e nos nossos pais dentro de relacionamentos que não trouxe cura, a gente está validando isso, fortalecendo isso para o planeta. Então, é consciente cada um começar a ter atitudes que estejam alinhadas com a nova energia, com a nova consciência, com a nova era, com o novo homem porque você pode achar que você não está fazendo nada, mas o fato de você fazer na sua vida é tudo o que se precisa, porque tem muita gente fazendo movimento mas não está agindo, não está tendo essa ação de transformação, está falando sobre isso mas não está se transformando e o que de fato conta é a energia, é a consciência daqueles que se transformam. Se você for ver o impacto e a força de Jesus que se transformou, você vai entender que a transformação de um único ser tem um impacto violento para o processo de despertar. E aí a gente vai falar de Gandhi, aí a gente vai falar de Siddhartha, aí a gente vai falar de Madre Teresa, a gente vai falar de Chico Xavier, a vida deles é suficiente para impactar muitas pessoas no processo da transformação. então várias pessoas vão me falar mas qual é o meu propósito? Seu propósito é se transformar, é se alinhar na nova energia, não importa o que você faz, não importa como você faz, se você está realmente na consciência, se você está realmente na ação assertiva e se você está com coragem para viver verdade na sua vida, se você está sendo honesto com esse momento planetário porque é um momento muito importante e o que você está fazendo vai reverberar infinitamente. A gente tem que entender que uma única palavra que a gente lança é uma energia que você está reverberando infinitamente. Se você não requalificar ela, vai reverberar infinitamente, vai se unir dentro de campos de energias densas e vai fortalecer esse padrão de inconsciência para o planeta. Então, um pensamento, uma palavra, uma ação nossa reverbera infinitamente. por isso que a gente tem aquilo que a gente chama de karma. Por isso que a gente está nessa vida sofrendo consequências de outras. Porque a gente não olhou, não requalificou, não modificou algo que a gente teve, alguma ação inconsciente nossa. Que às vezes começou lá nos nossos ancestrais que era eu mesmo. O meu ancestral era eu mesmo. porque todo esse sistema físico ele é muito justo. Você não vai herdar o erro de alguém. Não, a distorção de alguém. Você só herda se foi você que começou o processo. Então, quando volta para você, volta porque foi você que começou o processo. Então, você tem que entender que você na sua ancestralidade começou o processo que está interferindo na sua vida agora. Então, é muito importante a gente ter essa consciência porque além da gente ter que limpar todas as coisas que a gente já vem em distorção no momento que você tem consciência que faz isso e isso é feito em ação. Isso é feito em renúncia. Não adianta eu virar e falar ah, eu desqualifico essa raiva que eu tive ou a violência ou o tapa que eu dei se a minha ação continua violenta. Entendeu? É a minha ação que requalifica as ações do passado. É a minha consciência que requalifica as ações do passado. Até porque eu não tenho condições de acessar tudo que eu vivo em realidades paralelas. Então, eu não vou conseguir pegar uma coisinha por coisinha. Então, eu tenho a chance de ter atitudes no nível de consciência que sejam suficientes para requalificar todas as inconsciências que eu já tive. Então, a gente precisa fazer a transformação. E quando a gente fala em ser canal, a gente está assumindo um compromisso muito grande, gente. E não é transmitir qualquer coisa. Não se transmite qualquer coisa. Não se transmite qualquer energia inconsciente. Porque isso é um carro que a gente adquire. Né? E não é só pela troca financeira. Porque você está se comprometendo em outros níveis. o financeiro ele é importante. Não tem por que você não receber. Porque a gente vive uma realidade que é material aonde o nosso tempo custa. Então, mais do que justo você receber pelo trabalho que você faz. que é uma parte do processo. Só que está. Mas no ato da renúncia, não. Eu não vou renunciar. Então, a fala não está coerente com a vibração. E quando é assim, você já tem uma escolha. Você tem o seu livre-arbítrio. A sua soberania na escolha. Então, você não vai acessar. Com certeza não. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. o porquê que vocês não querem renunciar. Bom, você fala muito em vulnerabilidade, né? Eu queria saber no seu entendimento o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é... Putz, tem que fazer esse foral, não sei se... Vulnerabilidade é a capacidade de você não se defender e manter a consciência do amor. Por quê? Eu não vou mudar a minha condição da escolha do amor mesmo que algo externo venha que me pareça muito perigoso, que me pareça muito difícil, que faça com que eu tenha que lidar com as minhas questões. Eu vou me manter vulnerável. E eu vou estar aberta para a experiência na vulnerabilidade. Eu vou receber os desafios e mesmo assim eu vou escolher o amor. Eu vou estar firme na escolha do amor puro. Então, tudo vai acontecer comigo, eu vou virar de ponta cabeça e eu vou escolher falar a verdade. E eu vou dizer para a pessoa que eu estou apaixonada por ela. E eu vou dizer para a pessoa que o meu amor está avassalador. Isso pode significar que ele se desinteressa por mim, mas eu vou estar na minha verdade. Né? Isso é estar na vulnerabilidade, você fazendo aquilo que você acredita, revelando, mostrando, sendo transparente e bancando aquilo que você quer viver sem ter nenhuma certeza de que você vai conseguir aquilo que você quer. Que a mente está te dizendo que é dominar o outro, fazer ele se apaixonar por você muitas vezes. E não, o resultado pode ser o outro ir embora porque ele não está pronto para isso. Mas mesmo assim eu escolho estar vulnerável porque a gente tem que escolher mudar a forma dos relacionamentos. A gente tem que escolher ser um canal da nova consciência para o planeta. E mesmo assim eu me mantenho na minha verdade, na minha transparência, na minha vulnerabilidade que é isso. De não me defender. Como é que eu me defendo? Geralmente. Ah, mas se você não tem consciência para lidar com um ser tão poderoso e tão consciente como eu, então, meu amigo, tem um monte que quer. Eu já entro no jogo da competitividade. Ah, você não está tendo condições de entender o quanto eu sou foda, sou linda, sou bem-sucedida, sou consciente. Você está aí. bobeando. Então, eu vou te mostrar quantos caras me querem. Não é? Isso não é estar na vulnerabilidade. Isso é desqualificar a energia do amor. Então, na vulnerabilidade, a gente trabalha a fidelidade, a lealdade, mesmo que o outro não te devolva nada. Porque está muito ligada com a sua verdade. Você escolheu viver uma relação com aquela pessoa, aquela pessoa que está na sua vida. E, nesse momento, ela está na sua vida. Então, é não tentar fugir, não tentar sair correndo, não tentar se relacionar com o outro porque está muito forte esse e eu não estou conseguindo ter nenhum resultado e tudo está indicando que eu vou quebrar a cara porque eu vou quebrar a cara mesmo. Só que seja vulnerável porque é só nesse processo que você vai conseguir ir dando os saltos quânticos que você precisa para a nova forma de se relacionar. E, na medida que você limpa tudo o que você tem que limpar, você começa a atrair realmente seres que vão estar nessa consciência. Porque, se você está atraindo alguém que está no jogo, é porque você está no jogo ainda. Você está nos padrões. Então, com certeza, você vai atrair alguém que está nas polaridades. Entende? Quando você se exercita na vulnerabilidade, o que você está fazendo? Você está liberando todas as distorções e renunciando a todos os sistemas de defesa e de recompensa que te põem no jogo. E aí, dentro disso, dessa prática, dessa experiência que é para você, você começa a ter a vibração assertiva da nova forma de se relacionar. E aí, quem está nessa vibração chega para você. mas entenda que não vai chegar essa pessoa se você não exercitar tudo isso porque você não está nessa vibração. Você não está nessa consciência. Você não está nessas ações. E é impossível. Então, a gente tem que acreditar muito que é necessário fazer primeiro a nossa parte para depois a gente poder receber as pessoas que estão no nível de consciência que a gente quer que chegue mas que a gente não está. Que a gente não tem a capacidade para a vulnerabilidade. Você disse que no nosso momento existe uma força de conexão. E como eu consigo perceber que essa força de conexão está diminuindo e até acabando? Porque, às vezes, a conexão de vocês se perde porque vocês iniciaram o processo às vezes até na consciência do amor puro. E aí, com tanto jogo, com tanta situação que você vai fazer, você desqualifica isso. Aí não faz mais sentido. Então, toda energia ela é mutável. A energia não se cria mas se transforma. E aí, você tem a responsabilidade do que você faz com essa energia. Então, geralmente, no primeiro momento, a gente está muito aberta para uma experiência no amor puro. E, às vezes, os dois estão. Só que todos esses sistemas de defesa, de recompensa, de medo disso, daquilo, vai desqualificando tanto que a conexão principal, que era aquela energia do amor que escolheu vocês, porque não é vocês que escolhem, o amor que escolhe vocês, ela se dissolve. O amor não está mais ali, nesse nível, você já desqualificou tudo e a sua experiência começa a ser uma experiência em nível muito mais denso e não fazer mais sentido. Então, a gente também tem essa responsabilidade de manter essa consciência ao longo de toda a relação, sem que ela se perca. eu acho que uma forma que a Cinti falou de a gente sentir vulnerável também, esse processo que eu acho que está todo mundo passando, quando a gente começa a entrar no processo de despertar, as pessoas também, a gente tem meio que explicar com as pessoas por que você para de comer carne, por que você começa a fazer as meditações. esse inverdade, no relacionamento, a gente vai explicando em verdade desde o começo. Nesse momento, eu estou me relacionando em verdade, em transparência, em vulnerabilidade. Isso é o que eu estou buscando. Você quer vir junto comigo? Vai ser desafiador. Mas eu me comprometo em estar nisso. E aí você vai também trazendo a pessoa para isso. mas o ponto não é o outro, porque pode ser que o outro não dê conta, mas você tem que dar conta, porque o processo é seu. É o que eu falei. A gente usa todos os nossos processos para o nosso despertar. A gente nasce sozinho, morre sozinho a qualquer minuto. O processo é nosso. Assim que a gente morre, a gente já começa a constituir a próxima encarnação imediatamente, que vai ser num outro corpo, com outra aparência, com outra família, com outros filhos, com outros pais, e o processo se dá no nível de desligamento da nossa memória. Então, tudo aquilo que parecia ser tão importante, perde a importância. Mas, o que eu consegui alcançar no nível da consciência, eu nunca perco. Isso vai ser fundamental para as minhas próximas experiências, porque eu determino para as minhas próximas experiências. Então, a gente tem que entender que o processo é nosso, unicamente nosso, que o outro, ele está sendo atraído porque ele também tem ganho no processo que é dele, unicamente dele. E a gente pode fazer dessa história algo muito lindo, algo muito grande, como uma força, um campo de consciência, o meu e o dele, que se unem e formam um outro campo, eu explico isso para vocês, que vai favorecer a humanidade. Então, dois seres muito conscientes podem transformar a humanidade. E aí, a gente vai falar da consciência no nível sexual também, porque eu comecei falando que eu nunca vi um momento onde as pessoas estavam tão insatisfeitas sexualmente, onde a libido está tão baixa, onde as pessoas não conseguem ter prazer. Homens e mulheres, e você vê, é o momento da maior exposição hoje que a gente vê no planeta. Então, tudo está muito exposto. Então, peito, bunda, o que você quiser, você vê, você conhece, entra nas redes sociais de uma pessoa, você vê ela completamente, você já sabe. E se a gente parar para pensar, em tempos anteriores, o cara, ele tinha que ficar imaginando horas e horas como seria. Quando ele via um peito, era uma coisa assim, não importava se o peito era perfeito, se não era perfeito, se era duro, se não era, era um peito. Então, o cara ficava assim, cara, eu vi um peito. Meu Deus, o que é isso? Eu acho que a gente perdeu tanto dentro desse processo. Ele ia falar para os meninos, meu, cara, eu vi. E o nível de estímulo do masculino era muito maior, porque hoje, cara, a criança já nasce, é muito, então, a gente vê que está tendo uma perda, porque a gente está perdendo também essa sacralidade, essa coisa sagrada mesmo, em vários processos. E, claro, que as mulheres, elas têm um papel fundamental na construção dessa qualidade sexual da relação. Isso precisa ser construído. Você não pode chegar no primeiro dia que você conhece a pessoa e transar com ela. Assim, você até pode, mas isso é uma coisa que você já está perdendo a chance de ter todo um processo de construção maravilhoso com essa pessoa. Então, assim, tem vários e vários processos que acabam desencadeando esse desinteresse que a gente está vendo aqui. Na verdade, esse trabalho é um trabalho muito específico que eu estou fazendo, que eu estudo o que eu estou fazendo, onde eu estou mergulhando bastante no entendimento dessas questões de sexualidade, como funciona, como vem o masculino, como funciona a mente do homem, como funciona a mente da mulher, quais são os nossos instintos, quais são as informações que a gente traz no psiquismo, quando a gente olha, quando a gente ouve determinadas falas, palavras, quando a gente tem determinados gestos, tudo isso é importante para o processo de se relacionar. E essa construção, ela não pode ter pressa. então você vê que está tudo tão acelerado, que é tão louco o processo, que você já quer, já conhece, você já se liga, daí você já quer uma resposta imediata, o outro já tem que corresponder, se não corresponde, toma a tapa daqui, toma a tapa de lá, e vamos que vamos, não serve mais, não funciona, não dá, estou cansado. Então você não tem nem o tempo na construção. Você não se dá esse tempo de construir essa base toda de forma cuidadosa e amorosa. Eu estou trazendo um trabalho com a Yasmin, fiquem ligados, porque é um trabalho no WhatsApp, que vai ser sobre relacionamento, que eu vou falar sobre sexualidade, e a gente vai falar sobre essa qualidade do amor. Então eu tenho vários aulas super explicativos sobre tudo isso que eu estou falando, para que a gente possa começar a entrar nessa consciência nova mesmo. Um trabalho bem bacana, eu super aconselho, até porque as pessoas estão me perguntando muito isso. Eu recebo um monte de mensagem, 70% ou 80% dessas mensagens estão relacionadas a o meu marido, o meu namorado, o meu ex. Quando não é isso, a minha namorada, a minha mulher, a minha esposa, é doença, os outros 30%, que eu recebo. Mas você vê, 70% são questões relacionadas à sexualidade, libido, falta de prazer, relacionamentos, e 30% já agravamento de doença. Então a gente vê que as questões estão muito nisso. Então é importante, como terapeuta, a gente pensar que nós vamos ter que fazer essa transformação na nossa vida, porque a gente vai receber. Muita gente está gravada nesse sentido. Ou que eu falei de doença, hoje estou falando de relacionamento. como é que concilia essa vulnerabilidade com a experiência monogâmica que a gente tem hoje majoritariamente e a traição? Porque a vulnerabilidade entrega. Se o outro é inacessível e acontece o que a gente chama hoje de traição, como é que eu vou conciliar toda essa situação? porque você tem que entender o que significa traição para você. Se ele entra dentro do sistema de defesa e recompensa de fato, ou se... Por que você acha que o outro não tem o direito de viver a vida dele? Eu acho que seria muito egoico na minha parte que ele é privado e sou de muita experiência. Mas então, você não printa. Quando você está construindo com base em verdade, você se constrói com base em verdade. E se acontece do outro sentir essa vontade, ele não tem medo de falar para você. Porque você não é punitiva. Entendeu? Você não vai ser agressiva. Você vai tentar entender o que é que está acontecendo no relacionamento de vocês. Eu já passei o processo da traição. A questão... E não passei uma vez, passei várias. A questão é... Meu, está acontecendo isso. Vamos olhar o que que isso está refletindo da nossa população. Essa é a forma madura. Porque ninguém trai. Você está tudo maravilhoso, gente. Isso não existe. A traição não é a sinalização da traição. A traição é uma falta de alguma coisa que você está buscando fora. As mulheres traem porque talvez elas não se sintam desejadas pelo parceiro. Elas traem. Mas elas estão buscando alguma coisa fora que elas poderiam conseguir dentro da relação. E hoje as mulheres traem muito, muito. Eu percebo um monte de mente nos atendimentos e as mulheres estão traindo pra caramba. E os homens nem estão traindo tanto assim. E a gente tem um conceito de que o homem sempre trai. Então a traição pode vir de vários fatores, mas ela é uma sinalização também de uma necessidade que você não está conseguindo suprir dentro dessa relação. se você está construindo uma relação nesse nível de consciência, o cara ele não vai ter o porquê de não conversar com você. E você não vai ter o porquê de não conversar com ele. Na medida que isso começa a acontecer ou que acontece, você entende ele como um cúmplice dentro do seu processo, como um amigo também. E vocês começam a compartilhar. Olha, está difícil, eu não estou sentindo prazer, eu não me sinto desejada, eu estou sentindo a necessidade de chamar a atenção de outros homens. Então tudo isso que a gente bloqueia e não fala, porque a gente tem medo da consequência e da atitude e da reação do outro, a gente começa a falar e a tendência é não ter traição. Isso que é louco. então a forma como a gente entende traição é muito espacível. E como que aumenta a liberdade? Não dá muito escoço. Agora. Amor, ao mesmo tempo que chega muita gente reclamando da situação do relacionamento em si que ela está vivendo, chega muita gente também que não consegue ter um relacionamento. Não acha pessoa, é calhada, é o jeito de falar mesmo. Então assim, não consegue ter ninguém. isso é muito individual e pessoal, né? Por que que você não está atraindo alguém? a pessoa, ela é a pessoa, a pessoa, ela é